A minha vida sempre foi em cima de uma bicicleta. Meu pai sempre me incentivou a pedalar e praticar o ciclismo. E foi esse esporte que me fez o profissional de hoje. Começamos com uma lojinha pequena e depois de 18 anos, somos a maior loja de ciclismo do Brasil. Mas nada disso se compara à minha maior conquista. Eu realmente não sei se ele vai ter a mesma paixão que eu, mas por enquanto faço questão de apresentar esse mundo a ele. Bike Point. Paixão de pai para filho.